Gostei, curte nossa página no Facebook e se inscreve no canal Então esse aqui galera, é o... Sei lá, nosso centro de treinamento do time aí E vamos lá, a gente vai ter que... Deixa eu ver... Ele vai fazer algumas apresentações Vamos escolher aqui, ó O... Peraí, vamos ter que apagar na verdade, né? Não, tá errado Ah, coloquei qualquer coisa Então, as seguidas, essas são as apresentações aí Que é 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 o Caravane Isso, certo, vamos começar! Firmou um, entrou, até nós Beleza, vamos lá Esse aqui é o nosso centro de... Treinamento Então, eu sei que aqui é pra gente ir direto pro modo história Eu só não sei mexer nas outras coisas Vamos ver o que é isso Ah, esse aqui é o jogadores que estão habilitados, eu creio Todos os jogadores que eu tenho ainda Tem um monte pra desbloquear ainda, galera Beleza Esse aqui, o que que seria? Status, eu acho Não faço ideia Ah, acho que aqui é pra mexer no time É, pra fazer substituições, é isso mesmo Eu acho que eu vou deixar do jeito que tá, meu time Deixa eu ver se eu deixo ou não É, por enquanto eu vou deixar do jeito que tá O time, vamos ver Eu não conheço ninguém aqui, então já vamos direto para Modo história, galera Vamos lá Beleza, essa é a primeira parte São divididos, acho que três ou quatro etapas Beleza Vai fazer apresentação de alguns locais É, que fizeram parte do jogo Do anime, né? Do anime E, começou Ser tipo um tabuleiro Cada etapa que a gente passar Libera outra etapa E aqui a gente já vai pro primeiro jogo Isso Esse é o primeiro jogo do nosso time, galera Então a gente tá com a O nome do nosso time É a Raymo Gold A Raymo mais atual E a gente vai lutar Vai jogar contra a Raymo A primeira equipe Raymo Então, com certeza Então, só lembrando É a mais fraca Então a gente tem a obrigação de ganhar Essa é a primeira equipe do jogo A Raymo E a nossa já é uma quase a última Vamos lá É, que é meio estranho, né? Poderia ser a gente começar com a primeira E ir conseguindo Mas não, a gente já começa com uma da Azul Mas beleza, vamos lá É, o uniforme tá meio que profundindo, hein? Podia ter trocado os uniformes Eu não vi que o uniforme deles era assim também Oh exemplo Como eu falo Para e tá residue Ando Eu os�oo Ein Eu Oh Eu 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 vou fazer uma boa chance de me apagar! Ah! Patrícia! Deve ser a mão! Gol! Esta é a minha habilidade. Agora, o que eu falei? Conexão! Vai ter me apoiado! Fala! Que tilante! Aê, usando técnica pra arrumar a bola. Vamos ver se ela... Ela tem um também, ó. Vamos lá! Vamos lá! Passar até o level 2, é isso? Boa! Boa! Não dá pra ser, não. Vamos lá! Vamos lá! É, no começo vai ser meio assim, eu acho que até os... 3, 4, primeiro time, assim vai ser muito fácil de ganhar, porque eu sou muito rápido, depois as coisas vai... Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver aqui o dele. Bom, vamos lá, vamos lá! Viu, vamos lá. Olha a parte! Preparou! Ei, não sei se ele, não sei! Viu, meu Deus, para a bola! Viu, Deus, para a bola! Viu! Méro! Viu! Viu! O que é isso? O que é isso? o o o o o Ai, roubou a bola Ai, caramba Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou colocar aqui. Se ela dá pra fazer mais uma. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Sim, o que eu quero é para a luta? Eu quero que não se perdeu! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou pegar um golpe de personalidade! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho que ir embora! Eu vou fazer isso! Vamos lá! Vamos ver esse daqui dele, ele já tava no top também, né? Vamos ver como que é o chute dele É só que é level 1, né? Ele vai com o poder e não vai pegar de boa Caralho, mano, eu tenho uma cabeça dele e violenta em uma... E aí Um... Um, 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 um... Eu sou o chute, que é o chute, que é? Vamos! Vamos! Aplausos! Vamos! O que é que você está passando? Eu sou o que é! O que é? FAKE BOMBER! O que é que você está? Eu vou deixar a bola! Por que eu tenho que me daria? Eu vou deixar a bola para você! Eu vou deixar a bola! A bola era de uma比na para você! Eu vou deixar a bola de você! Eu vou deixar a bola! Eu vou deixar! Tadena! Estou gostando do que você gostou. Mas não tem ideia do que você gosta. Fatei a força. Levante, tinham kardeşes de dinheiro, só de poder. É isso aí! Vamos chutar daqui mesmo! Caramba, mano! Ele tá ficando abusado, hein! Ah, e sim, hein! O Domo Tec tem que ter certeza! Caramba, já cai muito de outra! Ele vai chutar daí! Basta! Tiredo! Tiredo! A gente tem que empolgar no Conex. Então eu estou indo para o Lost Type. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é um pouco mais difícil de se continuar com a moda. Pô, eu tenho um chute de um jogo. Vamos lá, eu ainda vou! Ele tem um chute também aqui. Ainda não. Um chute de um chute de um chute. É um chute de um chute. Um chute de um chute de um chute. Um chute de um chute de um chute. Um chute de um chute de um chute. Apenas! 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 É isso aí, galera! Acabou o jogo! Isso aí foi o primeiro jogo do modo história! Nossa Reymogol contra a Reymogol! A primeira Reymogol aí! Então, muito fraquinha mesmo! Como eu falei, sei lá, os quatro, cinco primeiros jogos! Vai ser muito fácil, porque as escolas são muito fracas, mas depois as coisas melhoram! Então, beleza, galera! Vamos encerrando por aqui! Só lembra se não se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal e se inscreve no canal! Beleza! Então, falou e fui!